Olá, pessoal! Aqui é a professora Clarice Paim, coordenadora da Faculdade do Sistema de Ensino Gaúcho, FASEG. Como é do conhecimento de todos, estamos com as aulas suspensas em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus, o COVID-19. Precisamos da colaboração de vocês para se manter em isolamento. É um momento bastante delicado para toda a sociedade e o que mais importa hoje é a vida, é a proteção da saúde de todos. É uma situação nova, todo mundo está se adaptando e ao invés de encarar isso de forma negativa, vocês podem aproveitar esse tempo de forma produtiva, porque é uma oportunidade para se dedicar mais aos estudos e para desenvolver novas competências. Meu convite aqui é para que vocês continuem participando das aulas, agora à distância, e que continuem concretizando o projeto de carreira de vocês. Ajudem seus colegas a manter o foco. Nós vamos estar aqui para dar todo o apoio para vocês nesse processo. Agora é a hora de a gente ficar cada vez mais unidos, porque é isso que vai nos deixar fortes para enfrentar os novos desafios. Eu tenho certeza que em breve nós vamos estar nos reencontrando. Um beijo muito carinhoso para todos e aguardo vocês lá no AFA.